Sei que a luta é grande e a caminhada parece tão longa Se te queimas o sol, te abriga em mim, sol teu Deus, solta a sombra Se te falta o pão, o vestir e o calçar, restou pra te sofrir A saúde te dou, como fui no passado, o mesmo ainda sou Confia um pouco mais, espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou o Deus da providência Eita, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso Bom dia, povo santo, hoje é dia 6 de setembro de 2023 Bom dia, meu amor Bom dia, meu amor, bom dia De amarelo eu te quero De amarelo tu já me tens Rapaz, Senhor, bom dia, família Pão da Vida É uma quarta-feira abençoada, que as nossas ovelhinhas Sejam sempre cobertas Com a mão potentosa do nosso Deus poderoso Em nome de Jesus Ele venha nos guardar, nos abençoar todos os dias Livrando de todo o mal, amém? Amém Queridos amados, queremos pedir que você se inscreva no canal Dê o seu like, compartilhe É tudo de graça, você não vai pagar nada E vai estar ajudando a obra de Deus Apenas com alguns cliques E levando a palavra dele A milhares de corações Eu quero falar hoje sobre ser vencedor Confiar em ti O que é que faz com que uma pessoa Seja considerada uma pessoa vencedora? Seja ela, homem, mulher, jovem Seja quem for O que é que faz com que você seja Sejamos em frente, não é motivo para retroceder Porque tem um detalhe também, não é amor? Tem muitos casos em que A pessoa, ela atribui Ser um vencedor A uma pessoa que está bem financeiramente Eu sempre gosto de dizer isso para a igreja Eu sempre gosto de dizer que Quando nós procuramos notícias de alguém Vai sempre aparecer alguém dizendo Não, ele está bem Trocou o carro, está com o carro novo Só fala nos pés Reformou a casa Quer dizer O estado da pessoa financeiro Passa a ser um referencial Para o estado emocional Para a vida De um modo geral E nós sabemos que isso não é verdade Não é verdade, irmãos? Nós sabemos que Muitas vezes a pessoa está muito bem Na sua vida financeira Às vezes está muito bem Em outras áreas da vida Mas está mal no casamento, por exemplo Está com a situação mal resolvida No seu namoro Muitas vezes está com seus relacionamentos Abalados Porque o que existe de gente Em depressão Sofrendo de ansiedade Mal do pânico O que existe de pessoas Até pensando em tirar a própria vida E as contas cheias de dinheiro Possui tudo o que quer possuir Tem condição em comprar tudo o que quer E no entanto são tristes Porque não depende Das posses financeiras Das conquistas No campo material A felicidade Não depende disso E nós temos exemplos disso Na vida artística Na vida profissional Na vida empresarial Na vida política Nós temos a certeza Que aqui dentro de nós Aqui Existe um vazio aqui Que só é preenchido Pelo Espírito Santo Ele encaixa certinho aí Qualquer outra coisa Bilhões de dólares Não Não encaixa Iates Navios Carros Eu estou falando de muita coisa Poderosa financeiramente Não Não cabe Não vai satisfazer Aqui dentro Esse espaço Só pode ser preenchido Pelo Espírito Santo E somente Ele vai trazer A felicidade para nós Então ser vencedor É ser uma pessoa Que vive bem Uma pessoa que não importa O que ela possua Às vezes uma pessoa Que está numa crise Grande financeira Passando dificuldade Para pagar suas contas Para honrar seus compromissos Mas ela é alegre Ela sabe que Deus Vai chegar com providência Ela confia no seu Deus E outras podres de rica Infelizes Tristes Não é verdade Meus irmãos É uma verdade Não tem quem evite isso Isso é uma coisa Natural da vida E nós sabemos que é uma realidade Então nós vamos falar Sobre isso hoje E com certeza vai lhe ajudar Porque ser um vencedor Não precisa ser forte E nem poderoso Para ter vitória na vida Não depende da nossa capacidade Da nossa força Da nossa inteligência Alguém pode ser feliz Sem Jesus Sem Deus Não Não pode Jesus disse Em João 15 e 5 Sem mim Nada podeis fazer Verdade 1 Coríntios 15 e 57 Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo A vitória por meio de Jesus Aleluia Essa é a vitória que interessa Porque a maior pergunta do ser humano é De onde eu vim Para onde eu vou O ser humano em relação a outros animais Ele é um ser Com uma sabedoria tremenda Porque você imagina Que todos os animais da terra Nenhum consegue fazer O que o ser humano faz Não consegue O grande Ariano Suassuna Ele pegou um pegador De De prender roupas Aquele que você usa Amor para prender roupa Pegou um pregador de roupa Daquele de madeira E ele disse Olha Eu não vou nem falar A quinta sinfonia de Beethoven Para não humilhar os macacos As pessoas que creem Exatamente na origem das espécies Na evolução das espécies Elas creem que o homem veio do macaco Mas ele disse Eu não creio O homem é criação de Deus Está vendo isso aqui Aí pegou o pegador Isso aqui é um pegador De prender roupas no varal Esse pegador é duas tabuazinhas Com uma mola Engenhosamente colocada aqui Dê ao macaco Milhões de anos Para fazer um desse Que ele não faz Então eu não posso conceber Que o homem veio do macaco Porque a inteligência do homem Supera em muito A inteligência do macaco Nós estamos falando agora aqui Na oração da manhã E nesse exato momento Existem milhares De navios Pesando milhares de toneladas Sem grandes mares Invenção do homem Aviões poderosos Cargueiros e de passageiros Transportando milhares de passageiros Existem foguetes Levando satélites Para colocar fora da terra Tudo Deus deu ao homem tudo isso A sabedoria para desenvolver as coisas A psiquiatria A psicologia A medicina O direito As leis As jurisprudências Tudo que existe Foi Deus que deu ao homem a capacidade Para criar Para organizar a sua sociedade E para oferecer uma melhor qualidade de vida E essa sabedoria também É usada de uma forma destrutiva Na fabricação de armas De destruição em massa Nos mísseis Nas bombas atômicas Nos aviões de guerra Nos navios de guerra Então assim Quando nós vemos tudo isso De um lado O lado bom E do outro lado O lado ruim Onde a mente humana Trabalha para o bem Trabalha para o mal Isso nos traz o que? Nos traz a certeza De que nós temos O livre-arbítrio Nós, amor Podemos decidir Se seremos vencedores ou não Verdade É, amor A opção está em mim Está em você Está na pastora Jossanete É nós que decidimos Eu sou casado com ela Nós estamos juntos Há 24 anos Vai fazer Vai fazer em 24 Vai fazer agora em dezembro? Março do próximo Março Olhando perde data Não esquece data Em março A gente vai completar 24 anos Que estamos juntos Nós vivemos muito bem Mas eu decidi E Deus colocou no meu coração Amor por ela E dela por mim Eu cuido dela Ela cuida de mim Mas existe casais Que decidiram Não ser vencedores Na vida matrimonial Desistiram Que por causa de coisas Pequenas, amor Desistiram de caminhar juntos É Por causa de coisas Pequenas Acabam se separando Então isso vai Nos afastar De Deus E quando nos afastamos De Deus Nos afastamos Daquele que criou Todas as coisas E tem o poder Para colocar Todas as coisas No seu devido lugar Então a opção De ser feliz É sua E quando você Não consegue Porque A outra parte Entenda por essa Outra parte A outra pessoa Ou outras Pessoas que fazem Parte da sua vida Não compartilham Do seu desejo De ser feliz O que é que você vai fazer? Você vai clamar Pelo amor de Deus Você vai clamar Pela providência Aleluia Olha o que fala Romanos 8 De 37 38 39 Mas em todas as coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele Que nos amou Jesus Hoje estou convencido De que nem morte Nem vida Nem anjo Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz De nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Meu Deus Eu amo essa palavra Aleluia Porque aqui Quando ele diz nada É nada É Aqui Deus está dizendo assim Só você É que pode decidir Se afastar de mim A escolha É sua O livre-arbítrio é teu A decisão é tua Aleluia Então decida Se uma pessoa feliz Se uma pessoa vencedora Decida Levar a felicidade A outra pessoa E ser feliz Ao lado dessa outra pessoa Você já imaginou Quantas pessoas De idade Estão abandonadas Na rua Inclusive a nossa igreja Após a conclusão Da casa do pai Vai construir O abrigo de idosos Um lar de idosos Para moradores de rua idosos Que eles morrem Na rua míngua A gente vai construir Já compramos os terrenos Ao lado da casa do pai Para construir esse espaço Para eles Já pensou Quantas pessoas Estão jogadas aí Homens que abandonaram Seus filhos Homens que não viram Seus netos Bisnetos Nascerem Pessoas que Quando mais precisam Os corações Estão fechados E não querem Abraçá-los Nem acolher-los Acolher-los Então Nós temos O poder De decisão Se eu decido Amar Se eu decido Ser um bom pai E você Minha irmã Decido Ser uma boa mãe Uma boa avó Uma boa bisavó Uma boa sogra A sua vida Vai fluir Maravilhosa Maravilhosamente O que é que vai fazer Com que eu sinta isso Jesus Ele nos deu a receita Ele é a paz Olha o que ele disse Em João 16 33 Eu disse essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Neste mundo Vocês terão aflições Contudo tenho ânimo Eu venci o mundo Por que que Jesus Venceu o mundo? Aleluia Ele venceu o mundo Porque ele estava com o pai Porque ele orava Porque ele buscava Porque ele tinha os momentos Com os discípulos E tinha os momentos Em que ele ficava Sozinho com o pai Jesus orou muito Jejuou muito Buscou muito ao pai E ele dizia A minha alegria A minha comida E a minha bebida É fazer a vontade Do meu pai Então aquele que é Nascido de Deus O que é o nascido de Deus? Eu sou nascido de Deus Pastora Jó Somente é nascido de Deus Vocês Irmãs e irmãos Que são crentes São nascidos de Deus O que é nascido de Deus É aquele que tem poder Para ser vencedor Olha a primeira João 5, 4, 5 O que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus É o filho de Deus Só aquele que recebe Jesus Como salvador da sua vida Como filho de Deus Esse vence o mundo E a palavra de Deus diz Maior que está em nós Do que aquele que está no mundo Aleluia Então nós temos a opção De decidir sermos vencedores Não podemos deixar nos vencer pelo mal Olha em Romanos 12, 21 Não se deixe vencer pelo mal Mas vence o mal com o bem Não deixe o mal Afetar a sua comunhão com Deus E com os homens Com seus irmãos Com a sua igreja Com a sociedade em que você convive Eu quero ser bom E vou desejar que as pessoas Sejam boas E estou vendo aí o mundo Muita gente cometendo crime Muita gente fazendo mal Eu vou orar por eles Mas não vou deixar que esse mal Afete o meu relacionamento com Deus A ponto às vezes de dizer Não está Deus Que está deixando isso acontecer Não Deus deu o livre-arbítrio É nós que decidimos O que queremos ser Nós estamos numa corrida O apóstolo Paulo disse Em 2 Timóteo 2, 5 Que nós somos como atletas Olha aqui o que ele falou Aleluia Semelhante nenhum atleta É coroado como vencedor Se não competir de acordo com as regras Qual é as regras? Aleluia Maior o que está em mim Do que aquele que está no mundo E o que é que eu devo fazer? Eu devo combater o bom combate Mais uma vez em 2 Timóteo 4, 7, 8 Combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Agora me está reservado A coroa da justiça Que o Senhor Justo juiz me dará Naquele dia E não somente a mim Mas também a todos Que o amam A sua vida Ele disse assim Eu combati o bom combate Terminei a carreira Encerrou Ele estava aqui Indo para o patíbulo Para ter sua cabeça cortada Mas ele disse Para mim está reservada A coroa da justiça A coroa da salvação Isso aqui prova Que Paulo em momento algum Quis nada aqui na terra Ele foi um homem Que abriu mão Da sua fábrica de tendas Abriu mão Do seu conhecimento teológico Ele era filósofo Ele era poliglota Ele era um homem Que abandonou tudo Para seguir a Cristo E Paulo disse Não moleste mais a mim Porque eu tenho no meu corpo As marcas do Senhor Jesus Que em uma das interpretações Desse texto Está ele dizendo assim Não adianta você Tentar me ferir não Porque eu tenho As marcas de Cristo Ele estava dizendo Eu sei o que meu Deus Sofreu por mim Então tudo que você me fizer É muito pequeno Em relação ao que ele passou Você está vendo Como é que a pessoa Tomou uma decisão Abandonou tudo E seguiu a Cristo E nós temos que seguir a Cristo Eu vou trabalhar Para manter minha família Eu vou trabalhar Para dar conforto A minha família Eu vou desempenhar Minhas funções Eu vou fazer tudo Mas na minha vida espiritual Eu vou seguir a Cristo E como seguidor de Cristo Eu vou combater O bom combate Olha o que fala ele Em 1 Timóteo 6,12 Ele instruindo Timóteo Que era seu filho na fé Aleluia Combate o bom combate Da fé Tome posse da vida eterna Para o qual você foi chamado E fez a boa confissão Na presença de muitas testemunhas Ele está dizendo Timóteo Combate o bom combate O combate da fé Meu filho Olha não esqueça Tome posse da vida eterna Deus tem vida eterna Para a qual você foi chamado Aleluia E fez confissão Você confessou Jesus Cristo Como seu Salvador Então guarde isso no seu coração Para que você não perca Esse momento Aleluia Aleluia Se nós somos vencedores em Cristo O que é que nos aguarda? Olha aqui Apocalipse 2,7 Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus Aleluia Olha Apocalipse 2,11 Aquele que tem ouvidos ouça o Espírito diz às igrejas O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte Agora preste atenção Apocalipse 3,11 Venham em breve Retenham o que você tem Para que ninguém tome a sua coroa Aleluia Jesus está dizendo assim Guarde Guarde para que ninguém tome Guarde o que eu tenho preservado para você Aleluia Guarde no seu coração Para que você não perca o que eu tenho para você Olha que mensagem linda do Salmo 129 Versículos 2,3 e 4 Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude Mas jamais conseguirão vencer-me Passarão arrado em minhas costas E fizeram longos sucos O Senhor é justo E Ele libertou-me das algemas do ímpios Aqui o salmista estava dizendo assim Não me venceram Passaram o arado Você sabe o que é o arado? Aquilo que corta a terra Passaram em cima de mim Fizeram sucos Sucos que ele estava dizendo Cortes profundos que minavam sangue Mas Deus me libertou Aleluia Ele está dizendo Eu fui liberto de tudo isso Veja como é poderosa a palavra de Deus Veja o que foi que Deus falou para Jeremias No capítulo 15 Nos versículos 19, 20 e 21 Assim respondeu o Senhor Se você se arrepender Eu restaurarei para que possa me servir Se você disser palavras de valor e não indignas Será o meu porta-voz Deixe este povo voltar-se para você Mas não se volte para eles Eu farei de você uma muralha de bronze Fortificada diante deste povo Esse povo que lutarão contra você Mas não o vencerão Pois estou com você Para resgatá-lo e salvá-lo Declara o Senhor Eu o livrarei das mãos dos ímpios E o resgatarei das garras dos violentos Deus estava dizendo a Jeremias Eu te dei uma missão Aleluia E você vai cumprir essa missão E vão tentar te destruir Vão tentar te machucar Mas você está sendo levantado por mim Como um muro de bronze O que é um muro de bronze? Imagine Um muro de tijolos Já é resistente Imagine um muro de bronze Eu te coloquei assim Eles vão tentar te destruir Mas não vão conseguir Então nós oferecemos a Deus O sacrifício de caminhar com Deus De abrir mão dos prazeres do mundo De viver para Deus De adorar a Deus De obedecer a Deus De ter a Bíblia Sagrada Como nosso código de conduta Para ver a derrota dos maus E a vitória dos bons Salmo 54, versículos 6 e 7 Eu te oferecerei um sacrifício voluntário Louvarei o teu nome, ó Senhor Porque tu és bom Pois ele me livrou De todas as minhas angústias E os meus olhos Contemplarão A derrota dos meus inimigos Que palavra abençoada Glória ao nome de Jesus A palavra de Deus Garante vitória ao povo de Deus E qual é a decisão Para ser vencedor? Caminhar com ele Aleluia Caminhar com Jesus Então meu amado irmão Minha amada irmã Você que está ouvindo Esta oração da manhã Você que ouviu esta mensagem A única coisa Que você não pode deixar É de ouvir a voz de Deus Isaías capítulo 1 Versículo 19 Se atentares Deus está dizendo Se você prestar atenção E ouvires o que eu digo Comereis o melhor Desta terra Há realmente Da parte de Deus Um chamado A felicidade E você tem um poder De viver assim E levar as pessoas Que você ama Para viver assim também Hoje 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 não Ontem Eu ouvi uma história No final da tarde Um irmão me contou De uma discussão Que ele teve Com uma pessoa E eu disse Eu disse aquilo Que você costuma dizer Amor Eu disse Mas quem era o crente Na história Verdade Ele olhou para mim E disse Era eu Disse pronto Aquilo que você Pensa que está ganhando Porque na discussão Respondeu mal Porque se comportou Como quem estava Lhe agredindo Com palavras Não vai lhe trazer Alegria Ser vencedor É obedecer A palavra de Deus Deus diz O forte Suporte O fraco Ou seja Nós que somos Fortes em Deus Temos que suportar A fraqueza Daqueles que são fracos Chegou a hora Da nossa oração Nós vamos orar E nesta oração Nós vamos falar Com Deus E vamos pedir a Deus Que nos ajude Oh Pai querido Deus amado Sim meu Deus Nós precisamos Melhorar Deus Nós precisamos Ter mais conhecimento Do Senhor Sim Deus Precisamos viver mais Senhor As maravilhas Que o Senhor tem Para nós Sabe Deus Em nosso coração Um desejo muito grande De fazer a Tua vontade Aleluia Mas as vezes Meu Pai Nós somos atacados Pelas circunstâncias Da vida Pelos embates Da vida Quantas vezes Deus Nos arrependemos Daquilo que cometemos Aleluia E voltamos A caminhar Com o Senhor Na esperança Deus Que o Senhor Nos entenda Nos compreenda Nos perdoe E nos coloque Novamente Na Tua presença Ah Pai Como Davi Disse no Salmo 51 Nós queremos Pedir Senhor Nunca nos tire A alegria Da salvação Aleluia O Senhor pode Tirar tudo De nós Pai Mas não tire O Teu Santo Espírito De nós Porque sem Ele Não sabemos viver Queremos hoje Também fazer a oração De Moisés No deserto Quando ele disse Senhor Se o Senhor Não for a frente Não nos faça Sair daqui É Deus Nós estamos Como Moisés Dizendo também Senhor Se o Senhor Não for a frente Não adianta A gente caminhar Porque a gente Não vai encontrar Felicidade Sem a Tua presença Por isso Paisinho querido Deus amado Nós queremos Pedir a Tua direção Teu amor Teu carinho Deus que cura Abençoa Deus Todos que estão aqui Conosco Orando Senhor Entregando Seus dias Sua família Nas Tuas mãos Deus nós pedimos Que o Senhor Abençoe Cada uma das pessoas Que tem nos ajudado A fazer a Tua obra Os dizimistas Os ofertantes Os que tem fotos E propósitos Com esta obra Derrama sobre a vida Deles e delas Bençam sem medidas Na saúde Na vida familiar Na vida financeira Pai Abençoa a todos No nome santo De Jesus Cristo Todos que tem votos E propósito Todos que fazem A Tua vontade Em nome de Jesus Ajudando a pão da vida A avançar Aleluia Fazer a Tua vontade E ganhar almas Para o Teu reino Aleluia E obrigado Senhor Por tudo Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Amém Amém Muito bem queridos Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Beijo nas nossas ovelhinhas Olha Beijo carinhoso no coração Beijo nessa ovelhinha Essa ovelhinha Essa ovelhinha Apleitinha Essa ovelhinha aqui Você tem onde que você deixou de lado Você não pode ficar de lado Você representa as criancinhas Da pão da vida E essa aqui representa quem Essa Essa é a fofinha Essa representa quem É Mostra ali pastora A senhora ali Mostra ali A senhora Casalzinho Casalzinho A senhora está no céu A senhora Da igreja Pão da vida De Salvador Olha só Trouxeram casalzinho De ovelhas Olha Pastor Chico Chagas E pastor Colocaram até o óculos No pastor Esse aqui é o Filho que Milena deu Parecido com a Milena É o mesmo Isso aqui no porta Ele está ali atrás Olha lá atrás Azulzinho Está ali Até nós dois Queridos Inscreva-se no canal Ajude o canal a crescer Recomende Inscreva outras pessoas Arranje outros inscritos E vamos prosseguir Fazendo a obra de Deus Deus abençoe a todos Daqui a pouco O pastor Gabriel Batley E o Bom Dia Jesus E logo depois Eu e a pastora Ângela Berti Com o culto no ar O Glória Amém Amém E hoje da noite Hoje tem Depois do culto no ar Tem o pocinho de Jacó E a quarta profética E a noite tem o culto Quarta profética Na sede da Pão da Vida Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Obrigado Amém Vai pastor Amém 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 Amém